MÚSICA Para o Fabinho, recuou Juninho Valoura A inferna de bola aqui para o Anselmo Ramon Faz o grito MÚSICA Vamos ver a cobra se falta Para o CRB, Juninho Valoura levantou Guilherme Romão Valoura Vamos lá o CRB com o Diego Ivo Juninho Valoura MÚSICA Cobrança de volta, Juninho Valoura Vai para a bola, levantou O desvio Lucas Souza, tentou passe Retoma O CRB Maicon Douglas Juninho Valoura MÚSICA 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 Marinho LA MÚSICA Se inscreva no canal Se inscreva no canal